Aqui hoje é um dia histórico e importante para todos nós que fazemos gestão pública em nosso município. Mas antes de se abrir aqui o status e de se falar de glória, depois de se falar de vitória, eu quero aqui perguntar aqui aos senhores quem esteve presente na jornada pedagógica no dia 22 de fevereiro. Levante a mão, por favor. Os senhores estiveram presentes, né? Naquela ocasião eu usei a palavra como representante de glória e glória do nosso município. E eu fiz uma fala bem cautelosa, e aqui eu quero repetir para os senhores, se eu tiver me empobrigado, não estou assinando. Eu conto de e-mail lá naquela ocasião que os senhores teriam sete votos para aprovação. E dois votos eu não sabia porque eu não tinha conversado. Eu falava lá todos os mil. Então assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de botar os pratos para a mesa. Dia 29 eu fui numa rádio lá no Junquinho e Paulo Afonso, que fiz a mesma fala. Quem acompanhou a minha entrevista viu. Eu não disse que o vereador A ou o vereador B seria quanto ao projeto. Eu disse que eu tinha sete votos garantidos. Por quê? Eu sou o presidente da Estacaba, eu tenho seis vereadores que estão na minha base de governo, e eu conversei com todos eles, e todos eles me garantiram voto ao plano de salário de profissionais de educação. E o meu, que não é meu voto, não conta porque foi uma unidade, mas reforço que o meu voto seria, se fosse o caso, seria apavorável para os senhores. Então por isso que eu falei dos sete, dos sete. Em nenhum momento eu disse que ninguém seria contra, é a consciência de cada um. Então, eu queria tirar proveito político e simular a fala desse novo vereador, só falar se eu não tiver presente, se eu não tiver nada. Porque eu fui cá ao político e reabastei com os senhores. Os senhores têm sete votos favoráveis, se eu me faça o problema daquilo. Os seis que eu falei, os seis vão dar a favor, e os outros dois também, na oposição, vão tirar a favor. Então, essa foi a minha fala, para a gente tirar as dúvidas aqui, para o pessoal não sair pensando algo distorcido. Então, essa foi a minha fala aqui. Mais como o dia hoje, é de celebrar conquistas, eu tenho uma reunião aqui, parabenizar cada um dos senhores e das senhoras. Dizer que esse dia histórico, esse dia de luta, esse dia que representa muitas lágrimas, esse dia que representa muitas decepções, esse dia que representa uma luta constante que os senhores tiveram depois de tantos anos, porque não foi apenas só de 2009 para cá, ele vem de antes, é na batalha antiga. Ele hoje chegou a ter uma realidade. Ele hoje é um sonho concretizado dos senhores. E muitas vezes, a gente diz o seguinte, é como o Alpera Lódea que diz, diz, é como a sua fala, nós somos servidores dos senhores. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam na vida dos senhores e do município. E o nosso papel nós estamos fazendo aqui, como parlamentar, como vereadores desse município. Mas tem outra parte, e aí se fala muitas vezes, que não tem que ser reconhecido. Eu falei na minha fala anteriormente, o reconhecimento é tudo na vida de um homem e de uma mulher. Quando eu peço que a pessoa não reconheça que o outro está fazendo de bom na vida de uma sociedade, eu estou pedindo para uma sociedade se calar. Mas não, tem que cobrar como os senhores cobraram esses anos todos. Mas eu digo aos senhores, se puderem agradecer, agradeçam. Porque muitos se passaram, velho, por essas progestões. Muitos fizeram campanha política em cima do sindicato. Muitos fizeram apoio no sindicato para se promover. E quando chegou na hora de dizer, vamos botar aqui dentro, ninguém arredou uma palha. Perderam até prazos para mandar, porque eles mandaram antes. E chegou, velho, no seu momento, chegou no seu momento um governo que tem número de contratados do município relevante. Mas em nenhum momento o governo baixou a cabeça para isso. Ter um secretário de educação competente, engajado com as diretrizes do município. Um secretário de finanças, organizado, competente para fazer os cargos da matemática. E o sindicato empenhado, em dialogar, entender o que é que o município pode, o que é que o município não pode. Porque quando se fala em plano de encargo e salário, nós temos a gente que é o Clínio da Cunha. Que bagunçou a educação daquele município. Bagunçou a finança daquele município. Porque sindicato e gestão não combinaram, conversaram. Porque aqui tem que estar bom para os dois lados. Para o salário da educação e para o município. Porque um não vive sem o outro. E isso, velho, tem que dar mérito para a sua gestão, sim. Tem que dar mérito para o seu governo, tem que dar mérito para o sindicato, para a LB. Que quando entender o caminho era dialogar, as coisas aconteceram. Essa é a pura realidade que a gente está colocando. E muitas vezes aí eu falo da minha pessoa, como presidente que estou neste momento, e digo para os senhores, quem reza, continue rezando. Quem ore, continue orando. Porque Deus é justo. Deus não falha aos seus. E muitas vezes eu fui criticado por alguma classe, Humberto. E professores mesmo. Que traziam o seio da política, nas veias. Dizer que esse vereador aqui seria contra o plano de encargo e salário. Mas Deus foi tão justo comigo, que ele caiu a minha resta. Ele caiu a minha resta. E eu abracei. Eu abracei ele que for piado. Eu passei duas noites, acordado e estudando esse plano. Minha escola disse assim, pare com isso, descanse um pouco. Eu perdi meu óculos no Reveillon, peguei o meu nome para a estrada. Porque eu queria estudar. Eu queria conhecer profundamente. Eu queria saber o que eles estavam fazendo, de fato, na vida dos senhores. Porque eu fui muito criticado aqui, nessa situação, nesse disse-me-lice. Mas Deus foi bom comigo, e me colocou, e me colocou aos senhores. Conduzir da melhor forma possível. Dialogando com os vereadores, com quem quiser dialogar comigo. Dialogando com o assílio do município do caro. Dialogando com a senhora da educação. E dialogando com o gestor. E aqui estamos no dia de hoje. Marcando história dela. Isso é histórico. Quando se fala em educação, e aqui eu quero trazer os fatos também. Esse é o momento ímpar da vida dos senhores. Mas eu quero dizer que a gestão verde, ela não ficou só apenas nesse ponto final. Aqui nós estamos fechando os avanços na educação. Mas muito foi feito depois desses três anos. Com a recuneração dos profissionais. Eu estava aqui acompanhando um estrado bancário. De um servidor, um professor. Lá em 2020, mil novecentos e pouco. Eu pego em 2020, 2024 agora, três mil e alguma coisa. É avanço. Foi avanço adquirido, dado a vocês. Ninguém nem é o momento que vocês que vão me ajudar. Então, assim, tem que reconhecer sim. Pegue a sua gestão, o seu esforço, o seu trabalho. Porque ele me olhou para os senhores. Pesquisem. Pesquisem. Nas cidades vizinhas. Qual foi o prefeito que eu estou planejando o salário diante de eleição? Tem que ter coragem de querer fazer com que agora aconteça. Se usa um discurso. Um discurso político. Ah, chegou tarde demais. Toma mais de mil e menos de espera. Você chegou na gestão, você tem que conhecer a gestão. Você tem que saber o que o município tem. Você tem que ter um secretário que entenda, de fato, o que está acontecendo na vida do município para aplicar. E isso foi feito. Isso foi feito. Então, eu quero dizer aos senhores e parabenizar toda a classe educacional do município de Macrué. Essa conquista de vocês. O vaqueiro, o cavaleiro, a bola da vez que está na frente puxando essa conquista, é Bergui Josias, que é o prefeito municipal. E é prazer bem a nós, vereadores, que de forma humana aqui aprovamos essa vitória, essa conquista na vida dos senhores. E quero dizer aos demais servidores dentro do nosso município, saúde, infraestrutura, agricultura, todos os servidores, vamos dialogar, vamos conversar. Sindicato, muita gente pensa que sindicato é sinônimo de guerra. Não, sindicato também é o problema de diálogo que pode existir na vida de uma sociedade. Porque nós só podemos avançar cada vez mais dialogando. E digo aos senhores servidores, eu queria muito, e peço a Deus, que a área do meu querer, nem dos vereadores e dos senhores, é de Deus. Eu queria muito, quando chegasse esse outro plano para favorecer todos os profissionais da educação, eu queria estar sentado nessa carreira como presidente, mais uma vez. Porque queria dar a mesma atenção, o mesmo carinho, que eu dei a esse plano de saúde da educação. Porque temos que valorizar todas as áreas do nosso município. São 61 anos de história. Nunca se teve no nosso município uma classe educacional, uma classe de servidores, tão bem valorizada e reconhecível como foi nessa gestão do prefeito velho. Isso é o instrumento que nos faz muito valor. Então, assim, o dia hoje é de felicidades, muitas. Tem outros assuntos para ser comentados, mas hoje eu não vou comentar. Temos sessão aqui há 15 dias, e aí nós não temos ação de ser abordado. Mas hoje é só para celebrar a conquista dos profissionais da educação do nosso município, celebrar a competência, a organização, o querer e o compromisso que essa gestão está vendo com os senhores e com o município. E, de contrapartida, eu lhe disse que a Câmara de Vereadores de Maculé, mais uma vez, faz história estando ao lado do povo de Maculé. Isso é ponto. A Câmara de Vereadores, junto, ele faz história na vida desse povo. E foi para isso que nós fomos eleitos. Ninguém foi eleito aqui porque é bonitinho e engraçado, não. Fomos eleitos aqui porque o povo atreventou desses nove homens que estão aqui. E nós temos que dar essa resposta aos senhores. Tem um desabezo assim? Porque cada quem está do seu lado, faz para a democracia, a mulher quando é a favor do povo, é votada a favor do povo. Isso nós fizemos aqui. Palavras esforçadas lá fora não vai adiantar em nada. Por que não vai adiantar em nada? Porque cada um dos senhores sabe e conhece o caráter e a personalidade de cada um que está aqui à frente. Isso é o que mais importa. Então, para encerrar as minhas palavras, desejo felicidade aos senhores. Ainda hoje, à tarde do Bergui, vamos estar enviando a aprovação para a Prefeitura, o ofício de aprovação, onde o senhor, hoje ou amanhã, se o senhor puder sancionar, fica se o senhor puder, as a Câmara envia ainda hoje para a Prefeitura o ofício de aprovação desse projeto importante para a gente ver o que está aqui. Vamos trabalhar para a gente ficar com a gente apelada. Mas vai chegar, ainda hoje, essa aprovação na Prefeitura Municipal. E dizer aos demais seguidores do município que ainda não tem o seu plano de carreira, vamos dialogar, vamos setar, vamos nos organizar, vamos trazer para aqui e, com certeza, a Câmara de Vereadores irá aprovar e irá conceder aos senhores essa conquista. Então, tudo mais, muito obrigado a todos e Deus nos abençoe sempre, porque isso aqui é obra de Deus na unidade de nós. Muito obrigado por que tenha escondido.